Serra do Bem Serra do Bem Serra do Bem Serra faz bem pra saúde Não tem outra indicação Já fez bem pra muita gente Com a cabeça boa e bom coração Serra já passou do teste É sincero e competente Serra! Vida limpa e transparente Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com Serra essa certeza a gente tem Serra é do bem, Serra é do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com Serra essa certeza a gente tem Serra é do bem, Serra é do bem Serra é do seguro, desemprego Tudo genérico, remédio mais barato Sempre presente, trabalha de fato Serra tem firmeza no que faz Todo o Brasil já conhece bem Tanta coisa boa ele já fez Serra é do bem, Serra é do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com Serra essa certeza a gente tem Serra é do bem, Serra é do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com Serra essa certeza a gente tem Serra é do bem, Serra é do bem Serra é do seguro desemprego Do genérico, remédio mais barato Sempre presente, trabalha de fato Serra tem firmeza no que faz Todo o Brasil já conhece bem Tanta coisa boa ele já fez Serra é do bem, Serra é do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com Serra essa certeza a gente tem Serra é do bem, Serra é do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com Serra essa certeza a gente tem Serra é do bem, Serra é do bem Serra é do bem, Serra é do bem Serra é do bem, Serra é do bem